Música Nada, mas nada se compara a família de Deus Então novamente diga para o seu irmão, meu irmão, eu amo a minha igreja Amém? Amém! Então declare esta verdade, declarando o seu amor ao Senhor, adorando com toda intensidade Vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra, nosso Senhor, aleluia Música Adoremos ao Senhor Aleluia O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei Com Jesus eu vou além, ainda que a piqueira não floresça E não haja frutos na piqueira, eu não temerei não Eu sei que para além das nuvens, só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Exaltamos, Senhor Caminhamos olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé É claro, o meu Deus sabe tudo o que eu preciso O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça E não haja o brilho nas estrelas Eu não temerei não, não Eu sei que para além das nuvens, só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Aleluia 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 A ti Senhor, Todo-Poderoso Declare Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com meu Deus eu sei pra onde vou, como a águia vou Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Nas alturas sou filho de Deus Nas alturas sou filho de Deus Aleluia! 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 Todo ser que respira louve ao Senhor Tome a sua Bíblia, levante a sua Bíblia Mais alto que você puder Se você ver alguém assentado Fale com ele, meu irmão, se sua perna estiver funcionando Fique em pé, sabe? Levante, levante a Bíblia Bem alto, e vamos falar juntos Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível, a indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai Que nesta manhã a Tua palavra que é viva Poderosa Como nós acabamos de declarar Possa trazer a cada coração O Teu coração, Senhor Que Teus filhos possam experimentar nesta manhã O derramar da Tua graça E que esse dia dos pais Seja tão diferente dos outros Pela compreensão que a Tua palavra vai trazer Conceda ao pregador a sabedoria Conceda-lhe acima de tudo a Tua unção Em nome de Jesus Amém Vamos assentar Nós temos aprendido que o nosso maior inimigo Não é o diabo Não são os demônios O maior inimigo que nós possuímos Chama-se a ignorância A palavra diz Meu povo está sendo destruído Não é pelo diabo Não são os demônios que estão destruindo o povo de Deus O que destrói o povo de Deus É a ignorância É a falta Do conhecimento Quero pedir novamente que todos os pais Ficassem em pé Pai Você sabe porque que você é pai? Você sabe porque que você teve filhos? Você sabe porque você existe? Há um propósito Há um propósito Há um propósito Que a Bíblia diz para sermos imitadores de Deus Como filhos amados Nós temos aprendido que Deus sempre quis ter uma família Mas uma família Onde todos os seus filhos Fossem semelhantes ao seu próprio filho Jesus Cristo Deus é um Deus de gerações Todos nós Todos nós que estamos em pé agora Somos responsáveis pela próxima geração Deus quando criou o homem Deus quando criou o homem criou apenas um Só Adão Só Adão Criou um homem E Deus soprou naquele Que ele estava criando O fôlego da vida Deus colocou dentro de Adão Uma capacidade divina Que seria De ter uma geração Ele não seria o único Pelo contrário Nós temos que ter esse nível de entendimento Para viver dentro desse contexto de geração Se você não entender isso Você apenas vai ter um filho Que pode ser apenas um fardo Você pode ter um filho Que pode ser alegria ou tristeza para você Mas você precisa ter um entendimento Do que significa ser pai O que significa você Não terminar a sua história A você permitir Que através de você Pudesse continuar O propósito de Deus o Pai Vamos assentar Abra comigo Três vezes nos evangelhos Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 Versículo 13 Até o versículo 16 Ao momento quando Crianças são levadas Para Jesus Abençoá-las Marcos capítulo 10 A partir do versículo 13 Por que que os pais Ansiavam sobre os seus filhos Esta benção Por que? O que que existia Dentro desta benção Tão especial Marcos capítulo 10 Versículo 13 Diz Então lhe trouxeram Algumas crianças Para que as tocassem Mas os discípulos Os repreendiam Jesus porém Vendo isto Indignou-se E disse-lhes Deixai vir a mim os pequeninos Não os embaraceis Porque dos tais É o reino dos céus Em verdade vos digo Quem não receber O reino de Deus Como uma criança De maneira alguma Nenhuma entrará nele Então Tomando-a nos braços E impondo-lhes as mãos As abençoava Aqueles pais Queriam uma coisa Para os seus filhos Eram pequenos Eram crianças Relativamente pequenas Porque os pais Traziam nos braços Jesus as tomava Nos braços também E Jesus fazia Uma coisa As abençoava Em Lucas capítulo 18 A partir do versículo 15 O mesmo texto Está aqui Porque quando há uma repetição Nas escrituras É exatamente Uma ênfase Lucas 18 15 Traziam também As crianças Para que as tocassem E os discípulos Os vendos repreendiam Jesus porém Chamando-as Para junto de si Ordenou Fale comigo Ordenou Ele não sugeriu Ele ordenou Deixai vir a mim Os pequeninos E não os embaraceis Porque dos tais É o reino de Deus Em verdade Vos digo Quem não receber O reino de Deus Como uma criança De maneira alguma Entrará nele Mateus 19 Mateus 19 Versículo 13 A 15 Mateus 19 O versículo 13 Até o versículo 15 Trouxeram-lhe então Algumas crianças Para que eles Impusessem as mãos E orassem Mas os discípulos Os repreendiam Jesus porém disse Deixai os pequeninos Não os embaraceis De vir a mim Porque dos tais É o reino dos céus E tendo-lhes imposto As mãos Retirou-se Dali A benção Fale comigo A benção Eu fui criado Enquanto meu pai Era vivo Não tinha uma noite Que nós não dormíssemos De Angela Sem dizer assim Pai A benção Meu pai dizia Eu te abençoo Ao acordar Primeiro momento Que encontrava o pai Nós dizíamos Pai A benção E ele dizia Eu te abençoo No início do dia E no fim do dia A benção Não é apenas Uma invocação Flui A benção Mas que tipo de benção É esta? Que benção é esta? Não é apenas assim Te bençoo ou não É a benção do senhor Ou seja Esta benção Que venha dele Do meu pai Quando ele dizia Eu te abençoo Ele estava transferindo A benção que existia Na vida dele Para minha vida Para que eu pudesse Ter uma geração E essa geração Pudesse ter Outra geração Quando meu pai Dizia Eu te abençoo Ele estava me abençoando Mas essa benção Iria acompanhar A Ana Paula O André E a Mariana Essa mesma benção Estava embutida Para abençoar Os meus netos O Isaac O Benjamin O Lorenzo E o Tito Ou seja A benção A benção Quando Jesus Dizia assim Eu abençoo Não era que aquelas Crianças Estivessem enfermas Machucadas Cegas Não Jesus abençoava E esta benção É uma benção Geracional É uma geração Ou seja Quando você Recebe De Deus A graça De ser pai Aquela criança Que você toma Nos braços Aquela criança Que você abençoa Você tem Que ver Algo que passa Ali Algo que vem Dentro do coração De Deus Algo que vem Do coração Do Senhor Quando você lê Os dez mandamentos Os dez mandamentos Não tocam apenas A sua vida Uma pessoa Que cumpre os mandamentos Que procura pautar A sua existência Pelos princípios Dos dez mandamentos Há uma benção Que flui Quando você lê Os dez mandamentos Em Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 Do versículo 4 Até o versículo 6 Lendo ali Os dez mandamentos Você pode perceber De uma forma Tão clara Como que essa benção Passa O texto diz Em Êxodo 20 Tomando apenas Um mandamento E essa mesma Essa mesma benção Do primeiro mandamento Do segundo Do terceiro Do quarto Do quinto Até o décimo Ela se repete Só que aqui No segundo mandamento Nós encontramos De uma forma Bem explícita Dizendo assim Não farás Para ti Imagem de escultura Nem semelhança alguma Do que há em cima Nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas Debaixo da terra Não as adorarás Nem lhes darás culto Porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso Que visito a iniquidade Dos pais Dos filhos Até a terceira E quarta geração Daqueles que me aborrecem Agora preste atenção E faço misericórdia Até mil gerações Não significa que mil aqui Não vai ser mil e um Mil e duas Não Mil gerações significa Algo ilimitado E faço misericórdia Até mil gerações Daqueles que me amam E guardo os meus mandamentos Na minha vida A bênção que repousa sobre mim Veio do meu pai Veio do meu avô Ou seja Por isso Que os pais Ansiavam levar as crianças Para que Jesus as abençoasse Eles queriam Inaugurar Através da sua geração Dos seus filhos Algo que fosse diferente Que não fosse simplesmente Alguém mais Para existir sobre a face da terra Mas que pudesse realmente Cumprir Esse propósito do Senhor Nossa A vontade do Senhor É que todos os pais Sejam realmente parceiros Na liberação daquilo que é bom Nas gerações passadas E há uma mudança Ou seja Seus filhos A sua geração Os filhos Seus netos Seus bisnetos E assim sucessivamente Há uma visão de Deus Para as gerações Já passou para a sua cabeça O fato Que as gerações Elas são fundamentais Significativas No plano de Deus Elas foram E continuando sendo Uma orquestração Do Deus Todo-Poderoso Deus disse Haja luz E a luz se fez Deus disse Haja Água A água brotou Deus disse Haja estrelas E estrelas surgiram Deus disse Haja montanhas E as montanhas brotaram Mas quando você lê Isaías 41 O versículo 4 Você vai perceber De uma forma objetiva Isaías 41 O versículo de número 4 Diz assim Quem fez e executou tudo isso? Tudo que você vê querido Tudo de glorioso O mar, o vento, as montanhas, as flores Tudo foi ele que fez Mas está escrito Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência Ali no jardim do Éden Ali no jardim do Éden Deus fez o homem E colocou dentro do homem a sua imagem Para que o homem pudesse cumprir o propósito do Senhor Ou seja, geração E essa palavra gerar aqui É exatamente ter filhos Ou seja, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência Deus disse, haja gerações Deus quando fez o homem Deu a ele uma ordem Para o homem crescer e multiplicar Mas o homem já era adulto Deus não fez o homem um bebezinho O primeiro homem de Adão já era adulto Já estava pronto Mas estava no bojo Lá no espírito do homem Essa capacidade A bênção das gerações Quando ele soprou vida no nariz de Adão Gênesis 2 Ele transmitiu a mesma corrente de vida Diretamente do coração dele E as gerações tiveram início No Salmo 72 Verso 5 Salmo 72 Verso 5 Há um vislumbre dessa revelação Para nós entendermos Falando a respeito do Senhor Falando a respeito do Senhor Salmo 72 Verso 5 diz Ele permanecerá Enquanto existir o sol Enquanto durar a lua Através das gerações Ele permanecerá enquanto existir o sol Enquanto durar a lua Através das gerações Você já percebeu porquê Que há um cuidado na Bíblia Se tem uma das partes da Bíblia Que muitas pessoas pulam São as genealogias Mas quando você começa a ler a Bíblia Por uma perspectiva diferente Sabe tudo Tudo ali que você vê Fulano gerou Beltrano Beltrano gerou ciclano Beltrano gerou ciclano Tudo isso está falando de que? Das gerações As gerações estão aqui na Bíblia Não é para fazer a Bíblia ficar grande Quando você lê as genealogias Você pode dizer Coisa chata de ler Fulano gerou Beltrano Beltrano gerou ciclano Ciclano gerou fulano Ou seja Tantos nomes Tantos dados ali Exatamente por isso Isso que está escrito aqui Enquanto durar a lua Através das gerações Através das gerações Não é assim Sem propósito queridos Que a última A última frase Do Velho Testamento Abra comigo Malaquias Malaquias A última frase Do Velho Testamento Malaquias capítulo 4 Versículos 5 e 6 O Velho Testamento termina Termina dizendo assim Verso 5 Eis que enviarei E a primeira coisa que você encontra Em Mateus capítulo 1 É exatamente a resposta de Deus Para que a terra não seja ferida Como audição O que é? Esta linha de geração Você encontra aqui em Mateus capítulo 1 Desde lá do jardim do Éden Desde o jardim do Éden Até o nascimento De Jesus Cristo A expressão aqui Da genealogia E essa genealogia E essa genealogia Essa geração Trazendo cura Entre as gerações O Novo Testamento Começa com a genealogia A genealogia de Jesus A genealogia de Jesus Em suas gerações Agora É tão importante Você saber Que para cada geração Para cada geração Tem um propósito Tem um propósito Muitas vezes você pode Passar a vida Sem saber para que Você está vivendo Talvez você seja Motorista de ônibus E diga Mas será que Meu propósito O propósito que Deus tem Para mim É ser motorista de ônibus O propósito que Ele tem Para mim É ser médico O propósito que Ele tem Não é isto querido Você Na sua geração Precisa saber E viver Qual é o propósito Que Deus tem Para a sua vida Houve uma menina Que tinha tudo Para dar errado Na vida Abra comigo Em Esther Esther Capítulo 4 Versículo 14 Esther fica bem Antes do livro de Jó Jó fica antes de Sal Estão dando essa cola Para os irmãos Esther Capítulo 4 O versículo 14 Não existe acidente Na nossa vida Quando você tem a benção Do Senhor querido Ou seja Sua vida tem um propósito Para Esther Olha como diz Porque se de todos Te calares agora De outra parte Se levantará Para os judeus Socorro e livramento Mas tu E a casa de teu pai Perecereis E quem sabe Se para uma conjuntura Como esta É que foste Levada A Rainha Quem sabe Se por um momento Como este É que você veio A existir Você nasceu Na época certa Você não nasceu Por acidente Você não nasceu Porque a pílula Falhou Você nasceu Porque Deus Permitiu Que você nascesse Porque Ele quis Que você nascesse E quando você enche O coração Dessa compreensão Porque o salmo 139 diz Que o Senhor nos viu Quando nós éramos ainda Uma substância informe E no seu livro Todos os nossos dias Foram escritos Sem que um deles Tivesse existido O nosso papel Como pais É entender Essa verdade Por que Deus criou As gerações? Por que Deus criou Essa capacidade Essa capacidade Essa capacidade De através do Pai Inaugurar uma nova geração É tão interessante Que o reino de Deus E o reino de Deus Se manifesta Através do seu trono O trono do Senhor Significa o governo do Senhor O trono do Senhor É de geração Em geração Há um livro na Bíblia Que é um livro de choro Muito choro Lamentações 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 de Jeremias Lamentações Capítulo 5 O verso 19 Lamentações Capítulo 5 O verso 19 Ou seja As coisas podem acontecer Gerações podem passar Outras surgirem Mas o trono de Deus Permanece A palavra diz Tu Senhor Reinas Eternamente O teu trono Subsiste De geração Em geração Ou seja A sua geração Querida Está sob o controle De Deus A sua geração A sua geração Não existe isto É para sempre Tu Senhor Reinas Eternamente O teu trono Subsiste de Geração Em geração Ele não apenas Estabeleceu O seu trono Em uma geração Mas cada geração É chamada Para ser a continuação Do trono De Deus Aqui na terra O seu chamado Não é apenas Só para você existir Mas através Da sua vida Da sua geração O trono De Deus É conhecido Quando uma pessoa Aceita Jesus Quando é que eu aceitar? E o que que é entregar a vida a Jesus? É você convidar a Jesus Para reinar No trono Da sua vida Aceitar a Jesus É você Entronizá-lo Como o Senhor Da sua vida Você entende Essa verdade? Pode viver Essa verdade? Por que que Deus criou as gerações? Porque o seu trono É de geração Em geração Na sua família Você precisa Ter esse entendimento Da sua casa Toda a sua família Toda a sua família Toda ela Por isso que a promessa Diz Crer no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa Você pode ter vindo De uma geração Onde seus pais Não tinham conhecimento Nenhum do evangelho Mas no momento Quando você se converteu Enaugrou-se para você Agora Uma nova geração Há uma geração Que agora conhece O Senhor E essa geração Tem essa benção A salvação E a misericórdia Do Senhor Ela dura A misericórdia Dura De geração Em geração Observe Isaías Capítulo 51 Isaías Capítulo 51 O versículo de número 8 Isaías 51 O verso 8 A salvação É a aliança de Deus aplicada Geração Após geração Cada geração É responsável Cada geração É responsável Em transmitir a boa nova Da redenção A sua geração Ou seja A nossa responsabilidade É trazer a glória de Deus A nossa geração Hoje Aqui na terra Transmitir Anunciar 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 As gerações seguintes Para que a salvação De Deus Seja estabelecida Na terra Isaías 51 Oito Diz assim Porque A traço sairá Como um vestido E o bicho os comerá Como a lã Mas a minha justiça Durará para Sempre E a minha salvação Para todas As gerações Bata no ombro do seu irmão Diga meu irmão Não desespere meu irmão Há uma promessa Há uma promessa Há uma promessa Mas vai depender de você Viver essa realidade A minha salvação A minha salvação Para todas As gerações Amém Quando a pessoa tem esse entendimento Aquelas famílias Que estavam lá correndo Para Jesus Levando seus filhos Quem não tinha entendimento Os discípulos de Jesus Estavam ali Colocando obstáculos Dificuldade Tantos empecilhos Mas eles falaram Nossos filhos precisam Da benção Nossa geração Precisa da benção Meus filhos Meus netos Meus netos As próximas gerações Sabe No momento Quando uma pessoa De uma família Que nunca ouviu do evangelho Se converte Naquele instante Naquele instante Nessa nova geração Começa a existir Um fio diferente Quando Jericó Os muros caíram Uma mulher Que era uma prostituta Prostituta Pelo fato De ela ter recebido Conhecem os irmãos A história A geração dela A geração dela Passou a fazer parte Do povo de Deus E quando você Lê a genealogia Dela Lê a genealogia Dela Essa mulher Prostituta Chamada Raabe Você vai encontrá-la Na genealogia De Jesus A genealogia De Jesus 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 não veio de uma genealogia No sentido Natural Só de pessoas Tão santinhas Não Era uma prostituta Uma profissional Coincida Mas no momento Que ela Ela teve o entendimento No momento Quando ela colocou Aquela faixa Vermelha ali Como um sinal Para nós O sinal do sangue De Jesus Ela E a sua família Tudo foi novo Para ela Tudo 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 foi novo Se você pudesse Guardar isso no seu coração Querido Você não é pai Só para ter filho Para te dar trabalho Para te dar alegria Você perpetua Na sua geração Os propósitos Do Senhor Porque O domínio Do Senhor É de geração Em geração Como soberano As gerações São como que Territórios de Deus Deus é soberano Sobre as gerações Em Daniel Capítulo 4 O versículo 3 Daniel Capítulo 4 O verso De número 3 Daniel 4 versículo 3 Olha para o seu irmão Eu digo meu irmão Essa bênção é para a minha vida Para a minha geração Diz assim Quão grandes são os seus sinais E quão poderosas as suas maravilhas O seu reino é reino septerno E o seu domínio Fale comigo Domínio Domínio Seu? Domínio De geração Em? Geração Domínio Significa o que? Um território Com um? Soberano As gerações São território de Deus E ele É o soberano Sobre as gerações E o seu domínio E o seu domínio De geração Em geração Deus tem um plano Dendo o coração dele Um propósito Para cada geração Quando você lê o Salmo 33 O versículo 11 Salmo 33 O verso de número 11 Dentro do coração do Senhor Deus tem sonhos no coração dele Cada geração tem a responsabilidade de conhecer o seu coração E viver os planos para que a geração seguinte Possa continuar neles E assim levar a todas as gerações ao ápice da história diante do trono de Deus Está escrito no Salmo 33,11 O conselho do Senhor dura para sempre Os designos do seu coração Por todas as gerações Os designos do coração do Senhor Os designos Aquilo que ele desenhou para a sua vida Pode ser diferente daquilo que ele desenhou para a minha vida Mas a verdade é esta Quando você entende Está aqui Os designos do seu coração Para todas as gerações Nós temos que anunciar De uma geração a outra A fama de Deus E a fama de Deus não é aquilo como a fama de futebol A fama aqui significa a memória do seu nome E a memória do nome do Senhor tem que passar de geração Para geração No Salmo 102 O versículo de número 12 Salmo 102 O versículo de número 12 Muitas vezes Muitas vezes quando você lê a Bíblia Você vai perceber algo tão interessante A questão geracional Diz assim Que o Senhor é o Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Não significa que era só até ali Mas Deus estava nos ensinando Essa realidade Ou seja Aquilo que está dentro do seu coração Deus de Abraão De Abraão De Abraão veio uma geração É o Deus de Jacó De Jacó veio para Isaac E se nós olharmos Aqui está Olha o Salmo 102 Versículo 12 Versículo 12 Tu porém Senhor Permaneces Para Sempre E a memória do teu nome De geração Em Geração Muitas vezes a preocupação dos pais hoje É apenas aquela de procurar Oferecer para o seu filho O melhor ensino Não é errado Eu quero uma melhor escola para o meu filho Isso não é errado Eu quero passar para os meus filhos Isso e isso Tudo isso são coisas Preciosas Mas que permanecem apenas aqui O que você tem que fazer É exatamente Aqui a palavra diz Do privilégio que temos É passarmos para a nossa geração O nome do Senhor Três gerações Três gerações O nome do Senhor Moisés Ali no deserto Eu tenho aquele encontro com o Senhor E a pergunta é essa Qual o teu nome? E o Senhor disse Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Ou seja Passar essa realidade O nome do Senhor Para as gerações Ou seja O nome do Senhor ser conhecido Em cada geração As gerações podem passar Mas a memória do nome do Senhor Tem que permanecer ao longo da história É o seu nome É o seu nome que tem que estar Bem nos lábios De cada geração Seus filhos podem aprender as primeiras palavras Papai Mamãe Vovô Mas eles tem que aprender o nome Jesus Vamos falar? Jesus Outra vez Jesus Outra vez Jesus Outra vez Jesus Nós vivemos hoje Uma situação delicada Quantos Quantas famílias Vivem hoje Tão desestruturadas Quantas vezes A própria palavra Fidelidade Não é alguma coisa Clara Para muitas famílias Mas Deus É o nosso modelo Quando você lê O Salmo 119 O versículo de número 90 Você pode perceber A fidelidade do Senhor Deus é fiel Deus é fiel Diz assim O verso 89 E o verso 90 Salmo 119 Verso 19 Verso 19 Verso Aliás 89 E 90 Diz assim Para sempre Ó Senhor Está firmada Tua palavra No céu A tua fidelidade Estende-se de Geração Em geração Fundaste a terra E ela permanece A promessa Que você tem Na sua vida Deus é fiel A sua geração Deus é fiel Em cumprir Por isso a palavra Diz A tua fidelidade Estende-se De geração Em geração Enquanto uma geração Passa e a outra Se aproxima A fidelidade de Deus Que nunca Falha Nunca tem fim Continua A seu favor Todas as gerações Trazem marcas Tão permanentes Na fidelidade Do Senhor Eu olho na minha vida A fidelidade Dele Como você pode olhar Na sua vida Você pode olhar O histórico Da sua Geração O histórico Da sua geração No momento No momento Quando Raab Se converteu No momento Quando ela Toma a sua história O passado Aquilo Inaugura Para ela o que? Um momento Novo Tão novo Tão novo Que a geração Dela Dela Tetra Netos Bisnetos E netos E filhos E se for continuando Não sei falar mais assim Fizeram parte A fidelidade A fidelidade de Deus Quando você começa a guardar isso no coração O impacto que isso causa Sobre as gerações O povo de Israel compreendeu esse impacto Poderia sempre existir de gerações seguintes É por isso que nós temos que falar aos nossos filhos Aos nossos netos Você meu irmão Você tem que contar para os seus filhos a sua história A história da sua família Você tem que contar a sua história Eu fico imaginando Raab contando Dizendo Olha Mamãe Vocês lembram de mim A vovó A vovó de vocês era uma prostituta Mas aconteceu isso Um dia chegaram dois homens na minha casa E falaram Foi contando Contando E lá estava aquela mulher Contando Contando Não contando com vergonha Contando como a sua geração mudou Como as coisas mudaram Como tudo passou a existir O povo de Israel viveu um momento de tanta desgraça Na época de a sua era Quando você Vamos voltar para o livro de Esther novamente Que tem coisa tão bonita para nós aprendermos aqui Antes de Jó É o livro de Esther Vamos lá Esther capítulo 9 Esther capítulo 9 Você conhece toda a história do livramento e tudo Esther capítulo 9 A partir do versículo 26 A partir do versículo 26 Como que tem Você tem que contar essas histórias A história da sua vida A história dos seus antepassados Contar essa história Diz assim Mas tendo Esther Ido perante Esther 9 e 25 Mas tendo Esther Ido perante O rei Ordenou ele por cartas Que seu mau intento Que assentara Contra os judeus Recaísse Contra a própria cabeça Dele Pelo que enforcaram A ele E seus filhos Por isso Aqueles dias Chamaram Purim Do nome Pur Daí por causa De todas as palavras Daquela carta E do que testemunharam E do que lhes havia sucedido Determinaram os judeus Olha o verso 27 Determinaram os judeus E tomaram sobre si Sobre a sua descendência Fale comigo Descenderam E sobre todos os que chegassem a eles Que não se deixaria de comemorar esses dois dias Segundo o que se escrevera deles E segundo o seu tempo marcado todos os anos Verso 28 E que esses dias seriam lembrados E comemorados Geração após geração Por todas as famílias Em todas as províncias E em todas as cidades E que esses dias de Purim Jamais caducariam entre os judeus E que a memória deles jamais se extinguiria Entre os seus descendentes Até hoje Quando vamos em Israel nessa data de Purim Exatamente nessa data Eles estão celebrando Essa lembrança de livramento Você já pensou em fazer uma festa? E sempre lembrar o dia do seu batismo? Chamar seus filhos Seus netos Fazer uma festa Pai Vô Que festa é essa? Aí você vai contar Ah, foi no dia tal Do ano tal Eu fui batizado Sabe? Uma lembrança Nós temos hoje uma cultura De esquecer das coisas que temos que lembrar E uma cultura demoníaca De lembrarmos O que temos que esquecer Essas festas aqui Deus as estabeleceu Para que eles pudessem contar Quantas vezes Você ou quando houve um testemunho Você lembra? Não é assim? E muitas vezes Em momentos delicados Não é? O povo de Israel Tinha compreendido essa verdade E aqui externo Vê o capítulo O verso de número 31 Estéia 9, 31 Diz assim Para confirmar Estes de Purim Nos seus tempos determinados Como o judeu Mordecai A rei Esther Que tinham estabelecido E como eles mesmos Já tinham estabelecido Sobre si Sobre sua descendência Acerca do jejum E do seu lamento A pessoa que foi mais Todos foram abençoados Mas Maria Maria A mãe de Jesus Ela entendeu Ela entendeu Isso das gerações Ela entendeu Ela entendeu Quando você lê Lucas capítulo 1 Você vai ver no cântico Que ela faz ao Senhor Lucas capítulo 1 Verso 48 Lucas 41 Versículo 8 Diz assim Porque contemplou na humildade da sua serva Pois desde agora Todas as gerações Todas Todas Fale comigo Fale comigo Todas Todas Essa geração atual A geração dos nossos filhos Dos nossos netos Dos nossos binestres Todas as gerações Me considerarão Bem-aventurada Porque o poderoso Me fez grandes coisas Santo é o seu nome Olha o verso 50 A sua misericórdia Vai De geração Em geração Sobre os que eu tenho A misericórdia do Senhor Vai de geração Em geração Sobre os que eu tenho Qual que é o nosso privilégio? Qual que é o nosso dever? O Salmo 145 Verso 4 Salmo 145 O verso de número 4 É de contar queridos Salmo 145 Salmo 145 Salmo 145 Salmo 145 Verso 4 Uma geração Louvará Outra geração As suas obras E anunciará Os seus Gloriosos feitos Esta geração Que você vive É para anunciar A outra geração Eu contei para os meus filhos Meus filhos Contam para os meus netos Meus netos Contarão para os meus Bisnetos Eles vão contar o que? Ah, meu bisavô Foi um pastor E vão contar a história dele Ah, meu bisavô Experimentou isso Meu bisavô foi assim O que seja A geração Por isso a palavra Tu está dizendo, uma geração Contará outra geração A grandiosidade Dos teus feitos Quando você tem uma experiência Seja de cura, de libertação De prosperidade Seja qualquer expressão Muitas vezes Hoje, os pais não tem Mais diálogo com seus filhos De contar Porque muitas vezes Ele não tem nem o que contar Muitas vezes Ele pode contar Tantas coisas Ah, quem aconteceu isso Quem aconteceu isso Quem ganhou a medalha de ouro Quem ganhou isso Contou isso Mas não contam das verdades Mas não contam das verdades do Senhor Queridos Nesse dia dos pais É um dia para você poder entender Essa realidade Você que é solteiro Dentro de você Dentro de você Há uma geração Para vir à tona Serão seus filhos É por isso que A moça solteira Não se prostitui Por isso que A moça solteira Não se prostitui Porque há uma geração Dentro dela Há uma descendência É algo diferente Existe E você vai contar Essa verdade Cada geração Ela é crucial Para cada geração Cada geração É estratégica Não pense você Que essa geração Ela Não é assim Nós vivemos Cada um vive A sua geração Em determinados países A glória de Deus Tem desaparecido Existem países Que estão até Para desaparecer Na Alemanha Para cada Mil Alemães Que morrem Nascem Oitocentos Para cada Mil Que morrem Nascem Oitocentos Se você olhar Essa linha Daqui Não sei Imagine Tantos anos O que vai acontecer Com os alemães Desaparecer O que eu quero mostrar Para os irmãos Que essa geração Ou seja Cada Geração Nós deixamos Esse legado Nós temos Nós temos Uma herança Que Deus Nos deu Essa herança Ela pode ser Retida Ou essa herança Pode ser Dada Em Deuteronômio capítulo 1 O verso 35 Deuteronômio capítulo 1 O verso 35 Quando Vem o castigo Do senhor E você conhece Essa história Como o povo De Israel No deserto Murmurou Fez bagunça Mil coisas O senhor Disse assim Certamente Nenhum dos homens Dessa maligna Geração Ele usa Essa expressão Maligna Geração Verá a boa terra Que jurei Dar a vossos pais Ou seja Toda aquela geração Que saiu Do Egito De 20 anos Para cima Toda essa geração Deus chamou Essa geração De maligna Geração Todos Morreram No deserto Com exceção Apenas de Josué e Caleb Toda uma geração Morreu ali Que guardou No coração Essa infidelidade Mas olha o verso 39 A geração A herança Que foi retida A terra que é para eles Mas geração perdeu Mas olha o verso 39 E vossos meninos De quem disseste Por presas serão E vossos filhos Que hoje Nem sabe distinguir Entre o bem e o mal Esses ali entrarão E a eles daria a terra E eles a Possuirão Ou seja Aquela geração Que diz Nossos filhos Vão morrer Nossos filhos Vão ser destruídos Eles não entraram Mas a bondade Do Senhor Aos filhos Nascemos Para uma geração Determinada Você meu irmão Não pode Abrir mão Dela Eu queria Que vocês Colocassem em pé Mas não é para sair não Quero que abra Em Atos Capítulo 36 Capítulo 13 Atos 13 36 Nós vamos orar Pela sua geração Querido Falando de Davi Diz assim Atos 13 36 Porque na verdade Tendo Davi Servindo a sua própria geração Conforme o designo de Deus Atormeceu Foi para junto de seus pais E viu corrupção Preste atenção Porque na verdade Tendo Davi Servindo a sua própria geração Conforme o designo de Deus Você não vai servir A geração que passou Você não vai servir A geração Que está por vir É a sua geração É a sua geração Deus Escolheu Fazer você viver No presente tempo Você não consegue Viver a geração Que passou Você não consegue Viver a geração Que virá É a sua geração Porque na verdade Tendo a vida Servindo a sua própria geração Conforme o designo de Deus Adormeceu Morreu E foi para junto Dos seus pais E viu corrupção Lute por seus filhos Lute 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 por eles Lute Lute pela sua geração Querido Lute pela sua geração Quantos aqui são avós? Levantem as mãos Você já leu Provérbios 17 Verso 6 A sua glória Quando você tem apenas filho Você tem coroa Coroa não é mulher velha não É coroa mesmo Mas você tem Glória Quando você tem neto É o que diz a Bíblia Vamos ler junto Provérbios 17 6 Diz assim Coroa dos velhos São os filhos dos filhos E a glória dos filhos São os pais Quem é que é avô Levante a mão Olha Coroa dos velhos São os filhos dos filhos Ah quando eu vejo o Tito Manime aí Levanta a mãozinha Diz assim Vovô Vovô Ah derrete o coração Mas diz E a glória dos filhos São os pais A glória dos filhos São os pais O filho Na hora que ele estava vindo Ana Paula tinha ligado E ela começou a falar comigo Estava lá no Pará Lá em Tucuruí Hoje é dia dos pais Estou aqui sozinho Tem nenhum filho Nenhum Aqui E ela começou a falar O meu coração E ela dizia Mais ou menos isso E a glória dos filhos São os pais E ela chorava Eu chorava Que privilégio temos Entenda das gerações Querido Entenda isso Porque se você não entender Você vai passar pela vida Sem vivê-lo Deus é o Deus das gerações Você lê a genealogia de Jesus Passa Toda uma geração Há uma promessa Há uma promessa Para nós terminarmos Em Isaías 58 Verso de número 12 É uma promessa Para a minha vida É uma promessa Para a minha casa É uma promessa Para você Isaías 58 Verso de número 12 Diz assim Os teus filhos Edificarão as antigas ruínas Levantarás os fundamentos De muitas gerações E serás chamado Reparador de brechas E restaurador de veredas Para que o país Se torne Habitável Queremos ver o nosso país Habitável Quer ver o nosso país Você podendo andar Nas ruas Sem violência Queremos ver o nosso país Ser habitável Não habitável apenas Pelas belezas naturais Tão lindas que temos Mas isto A palavra diz Que a natureza Aguarda a manifestação Dos filhos de Deus A natureza Aguarda Aguarda Essa manifestação De vivermos Essa identidade Geracional Os teus filhos Edificarão as ruínas Antigas Sua geração Passada Pode ter sido Aquela geração Mais perversa Que você imaginou Mais podre Mais desgraçada Mas essa geração Que brota Da sua vida Teus filhos Edificarão As antigas ruínas Levantarás Os fundamentos De muitas gerações Se a sua geração Foi aquela geração Corrompida Sem fundamento Que tudo era destruído Você inaugura Um momento De reconstruir E você vai ser Chamada Reparador De brechas Restaurador De veredas Para que o país Se torne Habitável Os músicos Estão em seus lugares Põe a Bíblia No banco E dê a mão Para o seu irmão Você meu irmão No dia de hoje Dia dos pais Conte 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 Para os seus filhos Conte Para os seus filhos As histórias Do Senhor Olhe para mim Olhe como os judeus Faziam Salmo 78 Verso Um começa Dizendo assim Escutai Povo meu A minha lei Prestai Ouvidos As palavras Da minha boca Abrirei Os lábios Em parábolas E publicarei Enigmas Dos tempos Antigos Verso 3 O que ouvimos E aprendemos E o que nos Contaram Nossos pais Não O encobriremos A seus filhos Contaremos A Vindoura Geração Os louvores Do Senhor E o seu poder E as maravilhas Que fez Ele estabeleceu Um testemunho em Jacó Instituiu Uma lei Israel E ordenou A nossos pais Que os transmitisse A seus Filhos O verso 6 Diz assim Afim de que A nova geração Os conhecesse Afim de que A nova geração Os conhecesse Filhos Que ainda Hão de nascer Se levantassem E por sua vez Os referisse Aos seus Descendentes Para que pusessem Deus A sua confiança E não se esquecessem Dos feitos De Deus Mas lhe observassem Os mandamentos E que não Fossem Como seus pais Geração Obstinada E rebelde Geração De coração Inconstante E cujo Espírito Não foi Fiel A Deus Tão diferente Tão diferente De contarmos 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 Salmo 71 17 Diz Tu me tens Ensinado A Deus Desde a minha Mocidade E até agora Tenho anunciado As tuas maravilhas Não me desampares Que você Que você possa Viver Esse tempo Dê-lo até hoje A vida é marcada Pelos recomeços E hoje É um dia Tão bonito Um dia De um recomeço Na sua história Queremos escrever Essa nova história Nós vamos cantar Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Ele tem Pra sua vida Uma nova história Uma nova história No dia dos pais Dia 12 De agosto De 2012 Eu escolhi Viver Os propósitos De Deus Pra mim Eu escolhi Entender isto Que as minhas ações Têm consequências E eu quero deixar Consequências Abençoadoras Na minha geração Olhe pro irmão Que está ao seu lado E diga pra ele Meu irmão Eu vou cantar Esta oração Na certeza Que realmente Uma nova história Eu começo hoje Eu começo hoje Sai da tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas dos céus Sai da tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu Minhas bênçãos serão sobre ti Levante sua mão e declare uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei, abençoarei tua geração Sai da tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas dos céus Sai da tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas dos céus Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes contar? Será? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu Minha bênção será sobre ti Eu tenho Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Eu creio Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Eu creio Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de Sua voz Eu Te abençoarei Eu Te abençoarei Eu Te abençoarei Glória a Deus Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado A pastora Márcia vai orar nesse instante Tudo aquilo que perdido foi Tudo 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 que perdido foi Vai ser uma nova história Uma nova geração Aleluia Aleluia Levante a mão do seu irmão querido Coloque diante de Deus aí aquilo Que Deus vai trazer de volta a sua vida No nome de Jesus Você crê? Pai nós como igreja do Senhor Reunidos nesta manhã Nós declaramos Ó Deus que cremos na Tua Palavra Nós cremos nas Tuas promessas Nós cremos naquilo que acabamos de cantar Nós cremos que o Senhor vai escrever uma nova história Na vida de cada um de nós aqui nesta manhã Pai nós te agradecemos já por tudo que o Senhor fez Nós te agradecemos ó Deus por tudo que temos vivido em Ti Mas sabemos Deus que o Senhor tem mais para nós Sabemos que o Senhor quer mais de nós Sabemos que o Senhor tem algo novo Sabemos que o Senhor tem algo mais profundo Sabemos que o Senhor tem algo mais intenso Ó Deus em nome de Jesus Que cada um de nós aqui nesta manhã Seja uma folha em branco Para que o Senhor possa vir com as Tuas letras de sangue E escrever em nós Algo que vem diretamente do Teu trono Diretamente do Teu coração Senhor eis-nos aqui Eis-nos aqui rendidos a Ti Rendidos ao Teu querer Rendidos a Tua vontade Escreve em nós o que o Senhor quiser ó Deus Escreve em nós o que o Senhor quiser O que melhor lhe aprover Nós Te adoramos Nós Te amamos Nós Te exaltamos nesta manhã Porque sabemos que tudo que vem do Senhor É bom, é perfeito E é agradável E por isso a Ti Nós rendemos toda adoração Toda glória Em nome de Jesus Aleluia Aplauda o Senhor Aleluia Amém Aleluia Amém 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 Atlântico